Não sei por onde vou, não sei pra onde vou, mas sei que não vou por aí. Então, o que é que fizeste hoje? Fui motorista. Como assim? Tipo o que? Olha, mostra. Sabes? Well done, meu puto, well done. Forex. Bem-vindo ao teletrabalho. Bem-vindo ao teletrabalho. Sabes. Sabes. Tchau. Tchau. Tchau.